Olá, Momento Empreendedor e o vídeo de hoje é pelo amor de Deus, como você não enxerga que isso tá dando errado, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu até vou sentar aqui pra conversar com você um pouco. Todo mundo conhece, todo mundo conhece a história da vaca. Você conhece? Conhece sim. Existia um cara que tinha uma família, morava dentro de uma pequena propriedade, lá ele tinha uma vaca que era boa de leite e com aquele leite ele alimentava as crianças, a mulher e vivia no campo. Um sábio que dava aula para os seus alunos, um mestre, ele disse para os seus alunos, vamos visitar tal propriedade. Foram lá, entraram lá, aquela casinha pobre caindo os pedaços, aquela família passando por necessidade e três, dois alunos, perdão, foram junto com ele. Quando eles posaram lá, foram bem recebidos e tudo, no outro dia ao ir embora, ele perguntou, o mestre perguntou como vocês sobrevivem, o que vocês fazem. Ah, nós temos uma vaquinha, vaquinha boa de leite, blá, 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 e a gente tem a nossa vidinha aqui. No outro dia quando foram embora, simplesmente eles passaram na saída daquela propriedade e ele falou para os seus discípulos, peguem aquela vaquinha e derrubem ela do precipício, derrubaram a vaca do precipício e a vaca morreu e os discípulos ficaram pensando, nossa, por que que ele fez isso? E aí então ele disse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Os discípulos ficaram meio bravos com o mestre e não seguiram mais os seus conselhos. Três anos, não deu três anos depois, quando os dois discípulos se juntaram novamente e disseram, bá, nós temos que ver como é que está o cidadão daquela casa, daquela propriedade lá. Nossa, o que a gente fez? O que a gente fez? Eles foram lá ver como que ele estava e o que que eles fizeram. Simplesmente quando chegaram lá já se apavoraram. Aquela entrada maravilhosa, bem-vindo à chácara da família tal. E quando entraram, aquela entrada bonita, uma mansão construída com piscina à esquerda, um monte de coisa diferente. E daí chegaram lá e perguntaram, ó, eu queria falar com um cidadão tal que morava aqui uma vez, tinha um funcionário. Não, mas é aqui mesmo. Mas eles se encontram, peraí, eu vou chamar ele. Eles se apavoraram. O homem tinha mudado da água para o vinho. Resumo de toda a história. Quando eles conversaram com ele, o que aconteceu? O que houve a última vez que nós estivemos aqui? Era uma casinha? Era nossa? Não sei o quê. E ele disse, não, eu não sei o que aconteceu com a minha vaca. Ela caiu do precipício, morreu. E nós não tínhamos mais alimento, não tinha mais alimentação, não tinha mais leite, não tinha mais queijo, não tinha mais queixemia, não tinha mais nada disso. E aí nós tivemos que se virar. Conversei com meus filhos, tivemos ideia de começar de plantar moronguinho. E começamos de plantar e fomos vender na rua. Tivemos que vender, tivemos que nos virar. E o negócio foi dando retorno, dando retorno. Botamos mais gente vendendo, plantamos mais e botamos mais. E abrimos a primeira loja física e depois o primeiro mercado. E foi, foi, foi. Bah, Deus, foi maravilhoso para a gente. Ou seja, será que você não enxerga? Não vê que o que você está fazendo é dando muro em ponta de faca? Se o negócio não vai desandar, se o negócio não vai dar certo, já está tempo nisso, pelo amor de Deus. Freia, para, dê um passo para trás. Veja a situação, compreenda o que você está passando. E invista em outra coisa. Faça outra coisa, mas pelo amor de Deus, não fique estagnado. Não fique no mesmo lugar. Ande! A vida é curta e tem que ser vivida e muito bem aproveitada. O que você vai deixar? O que você vai fazer? O que você vai entregar para a tua família? Lute por você porque ninguém vai lutar. Se a vaca está te dando prejuízo. Ah, Jonathan, mas a vaca está me dando leite. Só leite? Leite não dá para viver, meu amigo. Você tem que fazer coisas diferentes. Mate essa vaca e vá para frente. Veja, faça que nem águia. Suba e olhe de cima e veja a situação. Veja as oportunidades. Simplesmente isso. Que Deus, o Bom Pai, o Arquiteto Universal continue te abençoando.